Hoje conversando com você sobre doenças psicossomáticas, mais importante do que a gente pode imaginar. Você precisa dar atenção se casos dessa ordem estiverem acontecendo aí na sua casa, na sua família. Não deixa pra lá não, mas a gente vai aprender aqui como lidar com essas questões, especialmente com crianças. A gente quer falar um pouquinho sobre isso. Antes de voltar a conversar com meus convidados, eu quero fazer uma correção. Meu diretor tá chamando a atenção aí de que eu errei o nome da Cristiane, né? Eu falei Alael e na verdade é Elael. Desculpa, tá corrigido, tá bom? Então, queridos, essa questão, né? A gente tava falando de que a pessoa, ela muitas vezes como mecanismo de defesa, ainda dentro do processo de somatização, como mecanismo de defesa, ela apresenta situações, né? Às vezes isso, a tontura, a taquicardia, o mal-estar, etc., diante de uma determinada situação. Essa proteção que ela recorre é algo consciente ou é algo inconsciente ou é algo natural que depende de cada uma de pessoas, às vezes mais frágeis emocionalmente. Como é que funciona esse negócio? É inconsciente. Inconsciente. É. Né? Vamos supor, a pessoa vai apresentar o trabalho numa universidade. É normal, né? Que ela fique com uma ansiedade muito forte por conta da circunstância e aí fique com a boca seca, né? Fique com problemas intestinais, né? Então... Mas esse primeiro, porque assim, tem uma coisa da normalidade, né? Eu até acho assim, quando você vai enfrentar o novo e tal, se você não tiver uma dor de barrigazinha, preste atenção. Você pode estar aí com... A ansiedade é o que faz o saco pular, né? Exato. Pois é. Tem um nível, eu acho, de ansiedade que está dentro de um contexto insuportável. E cada um vai ter essa dimensão, isso é uma coisa muito individual, né? Acho que aqui a gente está falando de situações em que, sistematicamente, ou diante de estímulos que não necessariamente provocariam aquele tipo de resposta física ou continuadamente a pessoa apresenta, né? E que isso passa a ter manifestações que são manifestações mais consistentes, né? E que se qualificam dentro de um diagnóstico propriamente dito. Que a gente podia pensar na enxaqueca. Enxaqueca. Tem pessoas que, diante de circunstâncias, uma apresentação dessa, ou vai se expor um pouco mais, ou acontece alguma coisa na vida, às vezes, levou uma fechada de um carro, alguma coisa na vida que ela se estressa, né? Ela tem esse sintoma da enxaqueca. Só, que a gente não pode pensar só que a questão é o estresse. Existe toda uma questão emocional por detrás disso, que precisa ser tratada, né? Por que que, diante de todas as circunstâncias besteiras de vida que acontece, você tem um quadro de enxaqueca? Todo dia, vamos supor. Então, isso que é da área da psicossomática. Perfeito. E como é que a gente faz esse diagnóstico? Como chegar à conclusão de que aquele problema, né? Voltando praticamente para a doença psicossomática, né? Como é que a gente identifica que aquela doença, ela é uma doença que começou pelo psicológico e agora ela está se tornando mesmo física? É, dentro da lógica médica, quer dizer, normalmente é um diagnóstico de exclusão, né? Como a gente falou, o paciente chega já tendo passado por um especialista, né? É feito exames complementares ou, eventualmente, certificações de que não existe nada que estruturalmente possa melhor explicar aquilo que está acontecendo. E numa investigação um pouco mais detalhada, né? Em uma escuta um pouco mais atenta daquilo que ele traz, você começa a perceber que existem associações, né? Entre essa angústia ou essa vivência, vamos dizer assim, um pouco mais intensamente, assim, ansiosa ou depressiva, né? A pessoa começa a fazer, a dar pistas de que isso possa estar relacionado, né? Mas não é normalmente um diagnóstico de primeira escolha, né? Eu acho que o maior receio, pelo menos dentro do contexto diagnóstico médico, é você deixar passar uma doença que tenha uma causa mais objetiva, que está relacionada àquela manifestação e não tratar aquilo, que é a nossa preocupação, né? Normalmente, quando chega ao consultório, já chega com um relato, olha, eu já fui a cinco cardiologistas, já fui a três dermatologistas, todos eles passaram os remédios que achavam que poderia tratar e eu não tenho resposta. E chega normalmente no consultório, pelo menos do psiquiatra, com uma solicitação de uma medicação ou de uma resposta imediata. E aí, eu acho que a decepção começa já a partir daí, né? Porque não necessariamente vai ser o remédio e muitas vezes saem do consultório até sem remédio, mas com uma orientação para tratamento psicológico, psicanalítico, né? E aí, vai depender muito de questões individuais a gente fazer esse encaminhamento. Eu acho que a gente tem, a gente precisa lembrar que esse sujeito, né? Ele tem uma questão na física. Então, para ele poder admitir que ele não é completo, que ele não se basta, que ele não sabe o porquê que ele está recorrendo a esse tipo de sintoma, ele reconhece que ele está tendo sintoma, mas ele não sabe o porquê disso. Vou dar um exemplo rápido. Eu atendia, trabalhava com uma médica, obstetra, e ela me pediu que eu atendesse a paciente no hospital, porque ela não parava de vomitar, de ter enjoo, e ela ficou praticamente do oitavo ou do sétimo mês até ter o neném, e ela vomitava, e eu comecei a atendê-la. Quando o neném nasceu, o neném tinha refluxo. Uau. E aí, ela continuou em análise, até que um belo dia, ela conseguiu dizer que aquele neném tinha vindo para tirar o lugar dela, porque ela, até então, era a que era a bonitinha, o bebezinho do marido. Então, que entrou um bebezinho, ela tinha que ser mulher, ela tinha que sair daquele lugar de bebê, regredido, e ser mulher e poder ser mãe. Então, no dia que ela tomou consciência disso, acabou. Um processo de rejeição, na verdade, também do bebê, pelo que ele podia significar naquele contexto familiar. Mas eu queria falar uma coisa muito importante, a partir desse exemplo dela, que aí a gente pode abordar a questão da diferença da somatização, que foi o que essa paciente fez, do fenômeno psicossomático. Certo. Eu trabalhei muito tempo no hospital do Fundão, que é o Clementino Fragacilha, da UFRJ. Então, os médicos, eles faziam esse diagnóstico de exclusão e iam lá me chamar na salinha lá da psicologia médica. Resolve agora. Agora está com você a bola. Resolve aí. Doutora, vai lá resolver, vai lá ver aquela paciente e como é que a gente vai encaminhar o tratamento. Por quê? O fenômeno psicossomático é bem diferente dessa paciente, da Lívia. Por quê? Porque no fenômeno psicossomático, o paciente, ele não consegue fazer essa associação maravilhosa que essa paciente fez. Que eu estou sendo, esse bebê está vindo para tomar o meu lugar. Mas não consegue fazer, desculpa, em tempo nenhum mesmo, com acompanhamento, com tratamento? Depois de um certo tempo, sim, mas perceba só, eu trabalho muito tempo com esses pacientes. Eu tive um exemplo de uma paciente que ela tinha um bordão. Ela chegava no meu consultório, falava, 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 daqui a pouco falava, mas é a vida. Aí falava, 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 daqui a pouco, mas é a vida. Aí, um dia, eu, incomodada com aquilo, né, eu falei assim, mas o que tanto é, se é a vida que você fala, o que você quer dizer com isso? Ela imediatamente teve uma taquicardia muito forte, a pressão dela aumentou, levou muito, eu tive que chamar a ambulância, a gente, cancelei todos os meus pacientes, fui com ela para o hospital, ela estava tendo um infarto, um princípio de infarto, entendeu? Então, o fenômeno psicossomático, você tem que ter muito cuidado. São pacientes que eles chegam no seu consultório e falam, olha, eu estou aqui porque o doutor disse que eu tenho esse problema. Eu tenho essa dermatite atópica aqui, mas veja só, é dermatite atópica, é médico, é da medicina, mas ele disse que eu tinha que vir, eu venho. E eles não, ele tem muita dificuldade de fazer essas associações, eles são muito travados, entende? E você tem que, enquanto psicólogo, psicanalista, eu também sou, tem que ter muito cuidado com a interpretação. Num paciente de somatização, você interpreta, mas de psicossomática, eu teria muito cuidado. Eu acho bacana essa nota que você está fazendo, Cristiane, porque muitas vezes também tem uma coisa assim de, no dia a dia, as pessoas simplificarem muito e dizerem, ah, mas isso é somatização, ah, isso é, sabe, não tem problema. E tem problema, sim, é algo que tem que ser tratado com cuidado, a psique não é brincadeira, o psicológico é algo muito forte no dia a dia e pode impactar de forma tremenda e constrangedora e preocupante a vida de uma pessoa, né? É porque esse sujeito, ele perdeu, ele não conseguiu, não sei qual, tem isso tudo, ele perdeu, ele não conseguiu, não sabe ainda, a capacidade de falar dessa dor, dessa angústia. Então, o corpo vai falar. Por algum lugar vai sair. E por isso que ela falou que tem que ter muito cuidado e tem que ter mesmo, porque é preciso que ele possa nomear isso, pra que ele tenha esse tempo de adaptação que está ligado à questão narcísica e aí ele vai poder suportar que ele é um ser humano e que ele está ali pra viver e se tratar, porque tem tratamento e seguir em frente, porque a vida está aí pra surpreender a gente o tempo todo, né? Estou aqui ouvindo vocês falando, né? E aí, você falando agora que perdeu às vezes a possibilidade de falar, a capacidade e fazendo uma meia-culpa, né? De nós médicos, nós também perdemos às vezes a capacidade de escutar. Isso, não é assim, tem uma coisa que eu acho que diz respeito tanto a nós que somos da seara, né, da área psicológica ou psiquiátrica, mas isso pode começar, às vezes, no dermatologista, na maneira como ele introduz o problema, na maneira como ele conduz esse encaminhamento, né? Se tem um encaminhamento pra psicologia não pode ser um castigo, né? Que às vezes a pessoa vem como se tivesse sido... Tá sendo rejeitado. Sendo rejeitado, né? E não é isso. Não querem me tratar. Não querem, estão dizendo que eu não tenho nada. É, exatamente. Então, essa coisa da escuta, né, assim, que é uma coisa que a gente... A pressão do tempo do tratamento, da necessidade de melhora imediata, porque a pessoa tem que dar conta de trabalhar, tem que dar conta de estudar, né? Então, às vezes, vem muito como essa coisa do tempo do tratamento, né? Como sendo uma variável, assim, de impedimento, quase, pro indivíduo continuar se tratando, né? Então, as pessoas vêm querendo quanto tempo eu vou melhorar disso, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como prever, como predizer, né? Às vezes, é um tempo que não tá... Não é. Que não é. Que não é. Que não se afina com a perspectiva do tempo das coisas hoje, né? Isso me remete exatamente a uma questão da vida moderna, né? Da chamada vida moderna. E a gente fala aí da depressão como o mal do século. E a gente vê que as pessoas estão falando muito menos, falando de verdade, né? As pessoas usam as mídias sociais, às vezes, pra falar tanto da sua vida, pra contar suas histórias. Às vezes, pra contar histórias fantasiosas, né? Que elas não conseguem ou não têm um espaço na relação familiar, na relação interpessoal, pra contar a história verdadeira, pra dialogar, pra abrir seu coração, pra colocar pra fora. E aí, elas colocam pra dentro, né? Colocam pra dentro, mas não adianta, porque isso sai de alguma forma, né? Ou sai nas diferentes doenças que vocês já citaram, vai sair pelo corpo, vai sair pelo desequilíbrio emocional, mas não adianta. E a atenção, essa questão, ela vai sair, né? E não resisto a falar numa outra questão, que é também a forma como o Senhor nos trata, né? O nosso Deus nos trata. É engraçado porque... Engraçado não, mas o mecanismo que a gente tem do relacionamento com Deus é a oração, né? A gente fala com Deus. E Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso coração, ele conhece o mais profundo do nosso ser. Mas, você já viu que Deus, ele quer que a gente fale pra ele o que a gente sente? Mesmo que ele nos conheça, mesmo que ele conheça a nossa alma, mas ele quer que a gente fale, que a gente peça pra ele, que a gente verbalize os nossos problemas. É um tratamento, né? É uma forma, porque quando a gente fala, a gente tá admitindo. A gente tá dizendo, ai, eu tenho isso. Doutor, eu tenho isso. Eu... A vida. Essa vida, né? É da vida, né? A gente começa a admitir. A gente começa a levantar possibilidades. E esse é o primeiro passo pra cura, né? Esse é o primeiro passo pra cura. Atestado pelos médicos e aqui, mostrado completamente pelo nosso senhor. Já precisa ir pro nosso intervalo, mais um intervalo. E eu volto já, já, pra continuar falando sobre as doenças psicossomáticas. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.